Vamos passar agora para mensagem subliminar no clipe de Fernanda Brum. Vou colocar algumas imagens, tá? Vocês prestem atenção nessa imagem aqui, ó. Vocês percebem que o clipe é feito todo dentro de um cenário bem macabro, tá, gente? Desculpa aí. Mas esse cenário tá bem estranho. Tá muito... parece um castelo dos horrores, tá? E bem cheio de velas, assim, nada contra a vela. Mas o cenário em si, o contexto tá muito macabro. E vocês percebem até as cores, né? Tá, assim, bem tudo escuro, aquela coisa bem estranha, né? E aí, vocês percebem que essa pose que a Fernanda Brum sempre faz, isso é muito comum, muito comum. Ela toda hora faz essa pose. Em tudo que é, assim, vídeos que eu já vi, ela cantando ao vivo também. Ela sempre senta dessa forma, com a perna cruzada e bota a mãozinha pra baixo e uma mãozinha pra cima. O dedinho pra baixo, dedinho pra cima. E isso aqui lembra alguma coisa pra vocês, porque pra quem não sabe, essa posição aqui é muito comum e muito significativa, tá? Para os maçons e os satanistas, ok? Isso aqui tem um significado muito grande. Isso tem significado... tem vários significados, tá? Alguns deles, isso significa dualidade, bem e mal, acima e abaixo, masculino, feminino, ok? Até mesmo eles usam aquele trecho da oração que Jesus ensinou, né? O Pai Nosso, olha que absurdo, né? Olha como é que os satanistas fazem o satanás. Ele pega tudo que é de Deus e ele distorce do jeito dele, né? E assim na terra como nos céus, né? E aí, viu? Então, em cima, o que é em cima é também embaixo. Então, esse bafo médio, ele sempre aponta pra cima e aponta pra baixo, ok? Outra coisa são essas velas. Você percebe que tem uma mesinha lá atrás e uma mesinha aqui perto dela, com velas. As velas lá em cima, lá atrás, estão apontadas pra cima, pra parte do... Vamos dizer que seria o norte e o sul, né? Vamos dizer que ali a Fernanda Bruce está bem no centro e ali tem a mesinha lá atrás e uma mesinha meio que aqui pra frente. Então, a mesinha de trás, as velas estão posicionadas na parte do norte, ok? E as velas aqui, perto da mão dela, esquerda, estão apontadas pra baixo. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Vocês acham mesmo que quem decorou isso aqui, botou essas velinhas todas pra baixo, assim, aqui, por puro caso, né? Claro que não. Claro que não. Tudo aqui é muito bem calculado, ok? Se alguém observar mais alguma coisa, escreve nos comentários pra mim, porque tem gente que tem um olho clínico pra essas coisas, sabe? Então, por favor, escreve aí pra mim. Outra coisa que eu percebi também que as velas que estão lá em cima, ou seja, lá atrás, elas estão apontando pra cima e também fazendo um... Tem uma vela grandona, né? Ela tá meio que... Parece que as de lá de trás, as de cima, são o masculino, né? E as de baixo são o feminino. Não tem uma vela grande no meio, né? Pra representar o masculino, né? Então, isso vocês percebem que tá bem claro aqui, ok? A Fernanda Brum faz essa posição muitas vezes. Muitas vezes. Não é uma vez só, não foi um caso. Ah, foi... É uma coincidência. Não, não é, porque ela faz isso toda hora, tá? Ela sabe o que tá fazendo. O que eu encontrei do compositor desta música. E agora a gente vai entrar, porque a música, ela tem uma inspiração sempre. Ou é do Espírito Santo, né? Ou de outro Espírito. E eu vou falar de outro símbolo que talvez muitos aqui não conheçam. Esse símbolo aqui que vocês veem na foto. Escuro de um lado e luz do outro lado. Sempre a dualidade. Mesma coisa, dedinho pra cima e pra baixo. Igual, tá? Ying e Yang, ok? Tudo isso tem a ver. Chão maçônico, tudo isso tem a ver. Agora, quando vocês veem escuro no lado e claro de outro. Isso tem a ver também com o símbolo do anticristo. Por quê? Porque o anticristo, ele tem um olho. Sabe aquele olho que tudo vê dentro do triângulo, né? Pirâmide e tal, Illuminati, eu não sei o quê. Olho de Horus, né? Aquele símbolo de tampar um olho ou então fechar um olho e abrir o outro, né? Ou algum bonequinho, alguma coisa com um olho costurado, um olho ferido, né? Tudo isso tem a ver com o mesmo símbolo. Ah, mas isso aqui pode ser coincidência. Pode. Quem sabe, né? Vestido de preto, com a luz vindo de um lado e do outro não. Esse mun aqui, isso é lua, né? Olha que interessante, né? Lua. A lua governa as trevas, né? Muito bem. Muito bem. Me ensinar Me guia A toda verdade Doce Espírito Meu amigo Me guia Me guia Me guia